Nossas cordeais, saudações, sintam-se cumprimentados para mais uma edição do Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas não passam. Estamos quase a fim dar o ano, estamos mesmo prestes a fechar o ano e para tal servimos, porque o nosso maior desafio é servir a música. E servimos a música do jovem, é Airvax, com o título que o homem não se brinca, mana. Se as manas têm hábito e costume de brincarem com os homens, medir o homem na palma das vossas mãos. Então, homem não se brinca, o homem te engravidou, o homem te chutava algumas moedas, o homem te dava algumas grujetas e no final do dia, te foliu, no final do dia, engravidou-te. Então, estou na companhia do Dennis on Beach, Maurício, que leva como mestre de captura de imagens. Faisal de Castro, Faisal de Castro parece que aos poucos vai largando algumas coisas. Agora, Faisal está a trabalhar na área de design, ele está a trabalhar na produção das capas. O jovem está a estagiar, está a estagiar. Então, está a estagiar ao lado do Nicolau Nino como designer das capas. Jolimu Quateyene é o nosso diretor, ou melhor, é o diretor deste programa, é o diretor de produção deste programa. E sem se esquecer do Alvstar Amanze, que é o editor, Denise António é o realizador. Estará na companhia do Delmarx de Meika, o inimigo dos fitinas. O homem que tem feito de tudo para trazer boa informação, boa música, artistas luxuosos e muita fofoca. Falando em fofocas, na semana passada houve premiação de Comanço ao Ampula, onde alguns artistas sagraram-se vencedores. O filho do Miss Tama, que ganhou em segundo lugar. Tony Fernando, que ganhou em primeiro lugar. Então, parabenizar a todos que concorreram, aos vencedores e aos não vencedores. Porque, parece que o Lemo que saiu frustrado, saiu incomodado, por não ter feito a lista, ou por não participar da lista dos 5 mais. 5 mais, nesse caso, melhor voz, artista carreira, artista revelação. Apenas eu lembro que Be Crazy e outros artistas que me fogem do momento, saíram muito com diploma de participação, né? Diploma de participação, mais 2 mil matricais. Eram seus 2 mil matricais o que farão, se farão alguma diferença. Tendo em conta que, em algum momento, eles gastaram seus trocados, no momento de caça de votos. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Você é o Ministro da Cultura. E hoje, Airfax é o nosso Ministro da Cultura. Sagraram-se dois artistas convencedores. Ama e Tony Fernando. Existe uma discussão em que, no seu ponto de vista, quem merecia ganhar em primeiro lugar? Entre o Ministro da Ama e Tony. Entre o Ministro da Ama e Tony, todos trabalham fortemente. Cada um traz mensagem aqui atrás. Esse é o ponto de vista, e deve ser respeitado. No meu ponto de vista, até que o Tony também mereceu, posso dizer. O Tony mereceu mais, do seu ponto de vista, mais. Eu disse mais. Você disse, o Tony mereceu, ainda não finalizou. Já, mas, esse mais. Estou a ouvir que há, tipo, isso entre... O que? O que? Isso, o que? Tipo, tem outros. Por exemplo, num concurso, quando saem dois, Não falha ter esse tipo de boca, de tipo... Mas, aqui, é. Não. Do seu ponto de vista. Tony, Tony mereceu o mesmo. Ah, do seu ponto de vista, entre Tony, Fernando e Ama, Quem merecia, ou... Quem mereceu ganhar o primeiro lugar, realmente foi o Tony e o Fernando. O Tony mereceu. Agora, artisticamente, faz com alguém que analisa a música, escuta diariamente, Entre Ama e Tony, o que é o melhor? Entre Ama e Tony? Exato. Melhor em termos de... Canto! Estamos a falar de canto. Porque se formos a ver o estilo, ou... O estilo em si... Ama, cenas de Ama, Gram. E as cenas de Ama são diferentes de Tony. Tony tem um estilo dele só. Que é um estilo, mas ninguém pode ir. Mas... Mas... O estilo do Mr. Ama é um estilo que me leva. Você fica com quem, então? Entre Tony e Ama? Entre Tony e Ama. Entre Tony e Ama, em termos de Vitória... Não, não estamos a falar de Vitória. Estamos a falar em termos de comparação. Se nós formos a ver... Qualidades artísticas. Qualidades? Qualidades mesmo... Eu fico com o Tony. Ah, fica com o Tony. Sim. Estamos no final do nosso programa. Últimas considerações. Beijos e abraços para quem fala. E a... Toda a família. E... Todos os... Amigos que estão a acompanhar. Acredito que vão acompanhar. Assim que puder. E a... E a... Amigos que estão a acompanhar. Amigos que estão a acompanhar. Amigos que estão a acompanhar. Obrigado.